A música dele diz que, na verdade, a música dele que vai sair daqui a pouco diz que O carro é de Andréia, a roupa é de Andréia, o sucesso é de Andréia, a voz é de Andréia, a barba é de Andréia Quem escreve é Andréia, quem produziu o álbum é Andréia Quem te dá dor de cabeça todas as noites é Andréia O gajo que faz tu ir sempre para a televisão falar mal de mim é Andréia A pessoa que faz com que tu não saibas cantar também é Andréia A pessoa que faz com que tu cantas fora do beat é Andréia A pessoa que faz com que tu não consiga jamais na tua vida Never, ever, nem com uma cumba de benguela, nem de lubito, nem de uamo, nem de cabina, nem de cunene É Andréia Mano, o teu problema só eu sozinho, fala só de mim, bro Senão eu vou escrever para minha baby e ela vai te dropar também como eu te dropei, nigga Alô, benga C4TB4 Quem? Quem? C4TB4 C4, C4 que eu conheço é o comprimido que as jardadas põe no cu e depois cagam Teu no beat, let's get it Não dependo de mulher para fazer sucesso, rá Isso tem preso, nada, faca, nigga, benga, boy Sou da rua, nada me doi Todo tempo acabou tipo Gabi Mois Que se benga, nigga já foi Não fala de Deus, teu Deus é Andréia No sucesso nunca foi boleia Mas gesto e na merda vá da tareia Carro e casa quem te deu é Andréia Quem paga o teu sustento é Andréia Quem paga a tua carreira é Andréia As casas que vives é da Andréia Tudo na tua vida é só Andréia Uh, esse azar paga 250 mil dólares da lei Dizes que amas tanto teu pai e nem ajudas Ele de vergonha foi fazer com o duro com o filho do Tony Amado Deu no beat, let's get it Vamos embora Dizes que sentes De mau caráter e mau fundo Fatigaste o teu irmão Lil Cent E o Alirio também Eu não perro mulher para pagar meu álbum Esse preto é abençoado Não pago a mídia para aparecer Nesse beat e vou te aquecer Esse jogo sujo eu já vi Fatigaste nossa divari Como fizeste no zona 5 Apagaste a luz, abaixaste o som Mesmo assim, o show foi bom Tô no beat, levanta o som Mesmo a viver debaixo do teto da outra Não respeita Outra dama é que paga vídeo de Special One Paga vídeo de African Beauty Teu álbum, coitado Eu não sei agora quem paga Se Alexandre ou Andréia Ah, bambazá Controla o beat e tá na pista Divari tem razão Deixar engravidar esta corista Assuma o filho, madafaka Teu mali, não chora APGR, resolvo agora Guiri, guiri Me faz-te agora, tio, da tua filha Nosso compadre, eu sou teu escomadre Quer ser santo, falso padre Uh, isso arde Tenho orgulho de ser preto Eu sou preto, sou mesmo preto Não faço vídeo, só com brancas Pra atingir o sucesso Hasta la vista, misturo tudo Eu não sou racista Me bifaste pra ter sucesso Queres um benga, olha o sucesso Madafaka, isso é processo Tens que respeitar o meu progresso Claire, ninguém acode Elias, ninguém acode MD, ninguém acode Big Nelo, ninguém acode King Chulo, minha escada pra subir não é mulher Já me bifaste, vás aparecer Que essa audiência pode aparecer Na tua garrochaste Voltaste, me encontraste Num ataque, contra-ataque Sou do gueto com muito orgulho Ximuno e Peluca não tão no barulho Ah, 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 ah Let's get it Claire, ninguém acode Elias, ninguém acode MD, ninguém acode Big Nelo, ninguém acode Levanta e para de depender da mulher Vai trabalhar e faz a tua cena King Chulo Quê? King Chulo Tens coragem de falar mal do republicano A culpa é vossa que meteram esse madafaka no game Química não vale nada Ingrato de merda Sou pendura nessa arte, ok? Teu problema é solidão Não tens amigo, não tens irmão Teu sucesso deu frustração Ah, madafaka Ah, ah Tira cabo! Nem BLS você criou Até o nome a dama é que criou Deve ser virado coitado Deve ser virado coitado Tantas filhas, sou posta alegra Nome que outra dama é que deu Ah, é que deu Ou você é que deu Quando falas que o bengaboia pendura Tens que lembrar Que a Divari e o Big Nelo Levaram-te no colo até lá em cima A mesma pessoa que você diz que não tem ita solo É o gajo que deu balazo na tua participação Da tua música podre A seguir veio a Uera Houve de novo o time de sonho A Uera Eles resolvem a merda da tua vida Madafaka, king da merda Andas de casa em casa dos famosos a bater a porta Porque queres amizade de volta Todos eles já sabem que és fake Ninguém quer nem uma merda contigo Eu tô a te responder e tô à espera da tua resposta Porque aqui vou te matar É bengaboia street, madafaka, nigga E a próxima vou levar a família completa A teus filhos que não assumiste Parentes, pai e mãe Eu tô à espera da tua resposta E a partir de hoje o teu nome é King Merda E a partir de hoje o teu nome é King Merda E a partir de hoje o teu nome é King Merda E a partir de hoje o teu nome é King Merda E a partir de hoje o teu nome é King Merda E a partir de hoje o teu nome é King Merda E a partir de hoje o teu nome é King Merda E a partir de hoje o teu nome é King Merda E a partir de hoje o teu nome é King Merda E a partir de hoje o teu nome é King Merda E a partir de hoje o teu nome é King Merda E a partir de hoje o teu nome é King Merda